Música Alô, Racile! Mais um vídeo mais, mais um vídeo da alegria! Somos gringas em Orlando, mais uma vez. Espera aí meu amigo! Glebs, por favor! Oi gente, voltei! Olha eu aqui de novo! Gente, vocês acham que eu ia vir pra este lugar e não ia encontrar meu amigo pra me vingar, que ele me faz gastar todo o meu dinheiro. Não, não. Ó, dessa vez, gente, nós vamos dar uns pulos nos gatos no supermercado pra vocês. Agora a gente tá querendo focar no mercado. A gente tá na Target, vou mostrar depois pra vocês ali a fachada. E aí a gente quer ver grandes promoções, né, Gleito? Isso, ó. A gente vai começar a ensinar pra vocês a como também, não necessariamente agora, mas a gente vai ensinar pra vocês como fazer cupons nos Estados Unidos. Aquele povo lá que a gente vê na TV saindo com compras de 100 dólares saindo por 10 dólares. Nossa, eu quero muito isso, Gleito, minha vida. Que loucura, gente. A primeira coisa que eu vou dizer pra vocês é, os cupons a gente tem que comprar, não é de graça como a gente pensa. Nossa, você tá brincando que o cupom é de graça. É, mas é um dolinha na Dollar Tree. Ah, não, mas aí beleza, se é um dólar, porque eu quero, menina, eu quero fazer compra com cupons, eu quero ser essa dona de casa. A gente tá na Target, que é um mercado um pouco mais chique, não é? Vamos colocar assim. É, ele é comparado, ele é tipo, hum... Pão de açúcar. É um pão de açúcar, é um extra. O extra comparado com... Não, o extra não anda tão fino assim. Não, então é mesmo ele. O extra anda meio bagunçado. Ah, então ele é um pouquinho melhor, um pouquinho mais caro que o Walmart. Você vê que ele é assim, ele é mais limpo, assim, tudo organizado, mas tá meio desorganizado de corredor. Aqui não tem um furacão turista tanto, porque todo mundo quando vem em Portland a primeira vez quer o que? O Walmart! Em compensação, ele é um pouquinho mais caro, mas às vezes tem um achado que não tem no Walmart, então vale a pena. Tem uma promoção muito boa, que eu já vou atrás, se der certo eu já mostro pra vocês. Não, então vamos já nessa promoção. E a parte de decoração daqui é maravilhosa. E eu tô aqui pra isso, Brasil. E aqui vende produtos Disney também e tal. Tem coisa da Disney aqui? Tem ali, ó. Nossa, pera aí Brasil, vamos começar a mostrar. Olha só, minha gente, tem muita coisa realmente da Disney. A galera costuma ir mais no Walmart, mas aqui pelo menos as coisas da Disney eu acho mais bonitinha, porque tem algumas coisas no Walmart que tem uma carinha assim meio falsificada, né? Vamos ver quanto é que tá o Mickey grandão. 24,99, 25 dólares. Tem o Mickey e tem a Minnie também. E aí tem os pequenininhos, vamos ver os pequenininhos. Porque né, minha gente, às vezes você vem passear e você não tá em condições de levar de presente o mais caro, né? 10 dólares o menorzinho, né? Às vezes só dá pra gente realmente levar uma lembrancia dessa pra alguém que ficou lá em casa. Você que não quer comprar as orelhas no parque, mas você quer tá elegante. 12,99. Minha orelha no parque, aquelas lá que a galera usa, custa 27,99 dólares. Ai, vai, Gleip, só mostra essa dica. Esse aqui, gente, é o livrinho que você pega lá no atendimento ao cliente. Toda semana tem uma coisa diferente. Essa semana eles estão dando aqui, ó. Vocês procurem aqui dentro e tem um pulinho do gasto muito legal aqui. Você comprando 15 dólares em bebidas, qualquer refrigerante e tudo mais, você ganha 5 dólares de desconto. Nossa, que legal isso daí. Ainda dá pra você economizar. E você comprando aqui, é... 5 dólares em protetor solar. De protetor solar, você ganha aqui. Então sai 10. Só que esse cupom aqui e o outro você pode usar no Publix. Eles aceitam cupons do concorrente. E lá no Publix tem uma promoção. Eu comprei um e o outro sai de graça. Então você consegue levar muito mais. Nossa, dá pra usar o cupom da Target no Publix? Eu não sei de Larissa. Gente, Larissa aqui não gosta de aparecer. Esses dias eu comprei uma marca de shampoo e condicionador que eu não posso aqui, porque já acabou a promoção, senão vocês vão querer. Eu comprei 12 shampoos e condicionadores. Caramba, 12. 12. E ganhei 5 dólares. Gente do céu, o Gleib, você tá até hoje com shampoo lá na casa dele. Gente, eu tinha que fazer isso pra me saber, me sentir um cuponeiro de verdade, sabe? Não, pior que é. Eu adoro, eu sou fã daquela galera que faz compra com cupom. Com licença, eu tô chegando nas minhas plantas artificial, Marina. Gente do céu. Eu quero só ver quanto... Isso aqui é artificial? Menino artificial mesmo. Menino do céu. Gente, a terra, até a terra é de mentira. É porque vocês não estão vendo por causa da claridade. Ô, Gleib, você vê se você consegue ver quanto custa esse vasinho. 25. 25 dólares? 25 dólares. Não, tá meio pesado. Você tem que parar pra pensar, pô, americana, isso é 25 reais. É, então... Não, agora, olha que lindo isso daqui. Nossa, esse aqui tá muito bonito. Deixa eu ver. 14,99. Ah, tá bacana. Exato. Nossa, que bonito esse daí. 15 dólares. Tem até assim com babosa, olha que maravilha. Gente, tem até os do cesto de palha. O cesto de palha também tá em alta aqui. Tá sem preço esse. Pera, Brasil, que a gente vai achar. Aqui, ó, tá 39,99. 40 dólares. Pesado, hein, menina. 40 dólares é um pouquinho pesado, mas tem muita almofada aqui também. Olha essa bolsa de palha, que lindo, gente. 27,99. É que o fogo é que o dólar tá alto, né? Com esse dólar aí também tá tudo, qualquer coisinha é 500 reais. Gente, olha as almofadas aqui como são lindas. Nossa, Glebe, você tá bonita, hein? Quanto que tá? A Glebe, você adora montar carta? Não, eu adoro levar planta artificial e você... Gente, eu só não vou levar porque eu não tenho mais onde pôr lá em casa, hein? Eu tava levando, mas almofada eu tô precisando. Minha amiga, olha essa manta aqui, combina com o meu sofá. A Mari falou que eu vou passar momentos difíceis agora. Tá menos de 8 dólares. Nossa, minha gente, que absurdo. E você vê que é só a verde que tá na promoção, se você gostou do rosa, não. Cara, mas essa tá muito barata também. Que ela quebra ali no meio e fica bonito. Nossa, gente, eu quero, não tenho nem onde pôr. Será que combina com a minha sala que é azul? Gente, olha esse cesto aqui pra gente botar coisas. Calma que eu tô derrubando tudo, mas eu vou achar o preço desse ceste aqui. Aqui ó, tem aqui embaixo, R$25,99. Gente, tá muito em alta, hein? Minha amiga, leva essa luminária verde aí, pelo amor de Deus, tá muito na promoção. Gente, agora esse puff é a carinha lá da sala de casa, hein? A coisa mais linda. Vou mostrar o preço médio das almofadas aqui pra vocês terem uma ideia. R$19,99. Gente, as almofadas são muito bonitas. Se a gente for pensar que eles ganham em dólar aqui, é como se a almofada fosse R$19, R$24. E a gente pagando R$99 naquelas almofadas, né? Brasil, porque essas aqui estão muito mais bonitas. Tem um modelo mais lindo que o outro. Menina, combina muito. Olha, Brasil, essa manta, meu Deus do céu. Tá R$19,99 a manta. É muito linda. Meu Deus, eu queria muito levar pro meu sofá. Meu sofá merece, Brasil. Vou falar que não merece. Eu tenho uma manta dessa aqui, ó. Gente, tá R$9,99. Ah, não, essa que eu vou levar. Não, não, não. Agora mexeu comigo. Brasil, obrigada. Não, você começa... Gente, olha esse vaso, Brasil. Minha casa tá toda azul. Tudo que eu preciso. Olha o tanto de cesto que tem aqui. E aí você começa a ver o preço das coisas e dá uma depressão, entendeu? Porque você não mora aqui, Brasil. Gente, tá no seio, na verdade. Vê esse daqui que a gente viu o preço. Tá R$31,99. Tem muita coisa. Olha o precinho das plantas artificiais aqui, ó. R$3,99. Tem folhas, temos laranjas. A gente tem muita opção. Gente, olha esse puff. Minha amiga do céu, socorro. Gente, tá... 66 dólares me separa do puff da minha vida. Gente, eu preciso desse. Não posso ir embora. E olha esses lados aqui que eles não combinam demais com a minha sala. Dei uma olhada nos pratos. Que coisa mais linda, minha gente. A Target é muito bonita pra comprar coisa de decoração e coisa pra casa. Esse prato aqui, ele é tipo um acrílico. E ele é bacana porque é mais difícil de quebrar. E deixa eu mostrar o preço aqui pra vocês. R$3,99. Ai, meu Deus. Esse eu gostaria bastante, viu? Gostaria bastante. Tem assim também, ó. Pra você colocar uma vela. Já vem a vela, inclusive. Esse daqui tá R$14,99. Lindo, né? E aí tem de vários modelos. Várias cores. Tem outras almofadas também. Deixa eu voltar naquela manta que eu queria. Que eu vou achar ela aqui. Essa tá muito bonita. Não, o Brasil ia combinar tanto com a minha sala. Nossa, minha amiga. 15 dólares. Gente, pelo amor de Deus. Alguém fala que não tem nada de mais. Eu queria levar esse cesto. Ele tá tão pequeno. Ainda eu posso usar como um chapéu no avião. Olha esse corredor aqui que eu encontrei só de cestos. Gente, vocês sabem que eu tô nessa vibe, né? E eu tô besta com os preços. Porque, claro, se a gente for converter também não tá barato. Mas desses grossos aqui no Brasil eu nem cheguei a ver. Porque geralmente os cestos que eu encontro lá, até os que eu comprei, é um tipo de palha bem mais fininho. E já estão os seus 150 reais. Então imagina que esse tá 27 dólares dessa palha grossa, menina. E tem vários tipos aqui. Ai meu Deus, 8 dólares. Coisa mais linda pra você botar no banheiro, né? Botar algumas coisinhas aqui. Gente, tá muito bonito. Tem um mais lindo que o outro. Você fica até meio confuso assim. Essas almofadas de pelo que eu tava vendo lá no Brasil. Na Leroy, na Tokstok. Tavam mais de 100 reais. Uns 150. Aqui tá 19 dólares. Tem vários tipos. Olha esse azul, que linda. Não, gente. Olha essa jarra de suco. Que coisa mais linda. 9,99. Tem ainda a laranjinha. Gente, tá... Olha, meu Deus do céu. É uma depressão. Vim pra cá é uma depressão. É bom nem vir. Gente, pelo amor de Deus. 15 dólares pra eu ter um negócio chique desse de mármore. Meu amigo, o negócio tem 3 quilos. Olha. Meu amigo, mas é mármore pra eu ter na minha mesa. Branco. Meu amigo, é mármore. Eu preciso de Coca-Cola manchar. Meu Deus. Gente, é que é muito pesado. De verdade. Eu vou mostrar o peso pro Brasil. Isso aqui, na testa de alguém. Meus amigos estão me ajudando a economizar. Eu só tenho 50 dólares. Não posso, não posso. Não, agora chega a minha vez de falar. Larga essa xícara. Você não precisa. Deixa aí. Custa 6 dólares. Você nunca vai tomar um litro de leite uma vez só. Porque isso aqui é cada um litro. Porque ele é muito grande. Eu posso e eu vou. Não. Você não pode. Você não vai. Olha, Brasil. Até cheguei a aprender inglês agora. A gente tá na Target aqui, como eu falei pra vocês. Aí tem vários eletrodomésticos aqui. Na verdade, a Target de todos os mercados é o mais caro. Então, o que você comprar aqui tem que ser um negócio que você achou muito bonito. E não encontrou no Walmart ou em qualquer outro lugar. No Santos Club, em qualquer outro lugar. Porque aqui realmente é o lugar mais caro. Mas sabe aquele lugar que tem uns negócios bonitos assim, selecionados? Então, é isso. Então, se você achar um pontinho ali que você fala, meu Deus do céu, é esse. Aí você fica tipo ninja. Quando eu vim pra Orlando aqui na Black Friday no fim do ano passado. Acho que eu paguei 79 dólares no meu liquidificador ninja. Aqui ele tá 139. Bem mais caro. Gente, Glei, preciso falar melhor compra. Você viu quanto que é aqui, né? Gente do céu. Eu uso todos os dias o ninja lá em casa. Eu e o Victor. Você pôs a pedra pra bater que você falou que ele quebra até pedra? Eu acho que ele quebra até um celular, mas não quero me arriscar. Mas eu paguei 79, lembra? No Santos Club. Aqui tá bem mais caro. É o Black Friday. Que maravilha. Ó, dia 27 tem um feriado aqui que o Gleipson falou que tem preços tipo Black Friday. A melhor app que você quiser comprar, gente, quando vocês vim, olhem as datas dos feriados. Feriado aqui nos Estados Unidos é diferente do Brasil. Sempre cai na segunda ou na sexta. Então, no final de semana, deu um feriado. É uma loucura. Nossa, sabe o que eu queria comprar? Eu uso muito ninja, mas o que eu mais uso, porque eu tomo um toddy todo dia, é esse aqui. Depois a gente vai no Santos Club, eu vou procurar pra ver se tem um pequenininho. Beba um toddy. Assim. É esse aqui, ó. Menina do céu. A pessoa nem precisa, mas ela quer. Porque a gente é assim, essa pessoa ridícula. 119 dólares. Que o ninja normal já vem com esse copo extra, né? É mais a gente querer gastar mesmo sem precisar. Nossa, tá aqui um de 49 em promoção. Nossa. Mas agora o olho brilhou, hein? Será, Gleipso? Olha as KitchenAid lá em cima. Olha o que o Vitor queria comprar da última vez. Moedor de carne. Aqui é moedor de carne. Olha, o pobre do menino largou no caixa o moedor de carne. Tá 34,99 dólares. Isso daqui é pra espremer laranja. Olha uma coisa muito boa isso aqui, ó. Fazer sorvete. E faz mesmo? Faz. Você compra o creme de leite fresco, bate com a fruta que você quer. Isso aqui fica na geladeira 24 horas e depois você põe pra bater. Vira um sorvete desse jeito aqui, ó. Nossa, que demais. Vai fazer muito de coco no Brasil. Quem sabe, minha gente, se sobrar um dólar, né? Eu estou querendo gastar minhas moedas nesse triturador aqui, Brasil, porque ele tá 19,99. E aí o Gleipso falou pra eu olhar, fazer esse esquema. Igualzinho dele, ó. Tem um outro ninja ali. Quando você quer saber se a coisa tá barata ou não, baixa o aplicativo da Amazon. Vem aqui, ó. Tira foto. Você vê quanto que é o produto na Amazon. Tira foto do código de barra? Tira foto do código de barra aqui. E ele vai te mostrar quanto que custa. A Amazon se tá... A 23 dólares. Esse aqui tá quanto? 39? Tá caro. E o que que é 19? Será que eu tô sendo doidona? Não, é. Tá mais barato mesmo, ó. É esse mesmo. Esse é esse? De 19,99? É ninja. Tá mais barato que na Amazon. Eu vou ver se é esse. Porque se for esse, estou levando. Aqui na Target tem umas coisas incríveis pro seu cachorro, Brasil. Pro seu cachoste. Olha só os brinquedinhos. Custam 5,99. 8,99. Tem várias coisinhas. Você que tem um cachoste aí, Brasil, um gatinho. Já... Olha, meu Deus, um cocôzinho. Não tem esse, hein? Acho que ele merece um cocôzinho. O meu favorito é o abacate. Eu tô querendo levar outro porque eu tenho medo do Billy rasgar, que ele tá quase rasgando. Eu acho que eu vou prevenir, né? A gente não pode perder. Esse ossinho aqui, ó, diz a Larissa que a Maia ama, já vou levar pro Beach. O Gleibus falou que ele tem um cupom, ó, pra dar 3 dólares. Dá 3 dólares. Tem no jornalzinho de domingo. Vai ficar 9 dólares. Vou levar, Brasil. Vou levar, que eu vou pegar um desconto. Menina, eu sou uma pessoa que tem banheiro em casa. Agora a Larissa falou que isso aqui é a melhor coisa que tem pra limpar a banheira. Que ela só joga e vem esfregando o negócio e fica branco, menina. Que até reflete. 95 centavos. Eu vou levar logo dois, Larissa. Porque depois eu me arrepender e falo, meu Deus do céu, peguei só dois. Isso aqui é uma das coisas mais incríveis do mundo. Que que é isso daí? Isso aqui é pra limpar o vaso da sua casa. Isso aqui é descartável. Você pega aqui, ó, tem aqui um refil, você pega esse aparelhinho, coloca aqui, limpa. Quando você entra em contato com água, ele solta um produto azul, que higieniza, limpa o vaso, depois você vem lá e joga fora. Pronto. Gente, meu, como é que faz o Brasil? A gente tem quanto é que tá isso aí, Gleipos? É 9,19 e aí você compra o refil por 7, por 20. Isso que dá pra mais de ano. Só se você limpar o vaso todo, não. Mas quando não, seis meses dá. Nossa, eu quero. Gente, é por isso que eu não gosto de sair com o Gleipos. Imagina se, Gleipos, eu sou feliz que eu não moro aqui. Porque encontrou ele e gastou dinheiro. Eu tô levando um bagulho pra limpar a banheira. Eu já peguei um processador aqui, ó, pra cortar cebola, Brasil Ninja, porque eu tô nessas. Isso aqui é dele, viu? Isso aqui não é mesmo. Isso aqui ele vai levar pra limpar o assento. Mas eu peguei um abacate pro Beach. Também que o Beach merece. Olha a minha escova, Brasil, que eu amo. Que é a Pro 5000 da Oral-B. Só que tá bem, também, ó, compensa comprar no Brasil. Porque no Brasil tá 400 e pouco e lá você consegue parcelar. Pra você ver, menina, até aqui não é barato. O negócio é loucura. Isso aqui deixa um dente liso que você desacredita. Não, por favor, Brasil. Olha o cheirinho de banheiro, 99 centavos. É por isso que lá em casa... Não, gente... Gente, por isso que lá em casa o banheiro não é tão cheiroso. Porque lá é caro, Brasil. Se fosse 99 centavos, era só flores o cheiro lá de casa. Que absurdo, meu Deus do céu. Esse aqui é o melhor Cheetos, na minha opinião, Brasil. É o White Shedder Puffs. E ele tá 2 por 6 aqui na Target. Vou levar porque, né, a gente precisa comer isso aqui que é maravilhoso. Olhem a quantidade de sabores de Cheerios que temos aqui, minha gente. Lembrando que o Cheerios no Brasil não tem o mesmo sabor do Cheerios daqui. Mas nada a ver. Gente, olha esse. Tem de frutas vermelhas. Esse daqui do que que é? Tem uma maçã ali, então deve ter alguma maçã. Esse daqui é de Peanut Butter. Nossa, Peanut Butter. Deve ser gostoso, hein, Gleibs? Que isso, minha gente. Esse daqui que é branquinho, não sei do que é. De canela. De canela, gente. Não tem muitas opções. E é o meu cereal favorito. Esse daqui acho que é junto com granola. Não, gente, dá até um desgosto. Olha o tanto de variedade de cereais que a gente tem aqui. A gente até tem um corredor grande no Brasil, mas é sempre o mesmo. Você quer vida, gente? Gente, de churros, Gleibs. Eu como ele puro, não empanho no leite. É muito gostoso? Muito. Nossa, eu vou ser obrigada, então. Me dá, Gleibs. Bota no carrinho que eu vou levar, que eu preciso provar isso aí pro Brasil. Quanto é que tá? Ele tá 2 por 7. Eu vou levar um só, né, minha gente? Não tem necessidade de ser tão enlouquecida. Nossa, eu amo Reese's. Esse cereal aqui é outro que eu sou apaixonada. O grandão, ó, tá 2 por 7 também o grandão. Eu tô sofrendo bullying aqui, porque eu já tô com o carrinho meio cheio ali. Vou com uma mala só e vou voltar com uma mala só. A menina já precisa comprar mais 3 malas. Gente, mas a promoção tá muito grande, Brasil, não. Não quero pagar. Me ajuda. Ela tá descontrolada, ela tá descontrolada. Gente, tem muita coisa boa aqui. Olha que eu tô na Target, que é o mercado mais caro. Não, aqui eu tô levando pouca coisa, realmente me compensa. Gente, só mostrando imagens do valor dos sabonetes faciais aqui, só pra gente ficar triste juntos, entendeu? Gente, esse Morning Bust é maravilhoso. Ó, o pack com 2 aqui, tem muitas opções. Esse aqui, ó, esse acne wash aqui também é muito bom. Do grandão, Brasil. Pois é, menina. Por isso que a gente tá cheio de espinha lá no Brasil. Porque é tudo caro, né? Se a gente tivesse aqui, a gente não tinha espinha. O que a gente vai fazer hoje? Miscaldapés de velha. Gente, pera que é um mapa molde. É, a gente... Quanto é que tá, minha amiga? Vamos ver. Nossa, a gente merece. Gente, tem 77 anos. Uma coisa que eu mereço agora que eu tenho banheiro, Brasil, é um desse negócio aqui, ó. Vocês não acham que eu mereço um size de 12,99? Tá um pouquinho caro, né? Ai, Deus, aquela hora que a gente fica assim um pouco... Olha o valor das bases aqui, Brasil. 8,99 essa True Match da L'Oreal. Aqui é a parte... Essa base aqui, ó. Infallible. Será que é assim que fala, meu Deus? 10,99? Eu sei que ela é bem sequinha. Mas aqui ela tá um pouquinho caro. Geralmente compensa comprar no Walmart, viu? Porque na Target, aquela coisa. Tô mostrando pra vocês, mas o valor daqui é tudo bem mais alto. Gente, já vamos sair. A galera tá me chamando. Eu tô querendo mostrar o preço pra vocês das máscaras de cílio. Tem cupom da L'Oreal, então vai ficar mais barato do que tá. Tem que pegar as dicas com o Gleibson, Brasil. Sigam ele, viu? Lá no Instagram dele, porque ele dá muitas dicas aqui pra você que tá vindo pra Orlando. De várias coisas. Essa marca Soap & Glory aqui é muito boa. Tem umas coisas muito cheirosas. Nossa, essa marca eu não conheço o número 7. Olha quantas bombas de banheira. Minha gente, agora que eu sou uma pessoa rica, que tem banheira, eu já tô querendo levar. Já tô querendo levar, porque eu bati ali a vida inteira por esse momento, Lucas. Olha aí, minha amiga. Ai, que gostosa essa massagem. Eu tô lembrando sabe o quê? Ai, eu lembrei quando eu tô andando na 25 e vem um vendedor safado com essa bagaça nas minhas costas. Me dá um ódio. A montanha da cotovelada neles. Tantas emoções, Brasil. Gente, dava pra eu ficar 3 dias mostrando as coisas aqui pra vocês. De tanta coisa que tem. Vocês não tem ideia. Eu nem passei no outro corredor ali, ó. Que é Maybelline. Que tem todas as outras marcas. Revlon. Que é tudo maquiagem. Milani. Tem muita coisa. É que eu vou focar no Walmart, porque lá é muito mais barato que aqui, tá? E tem essas mesmas marcas. Então... Olha, Brasil. Pera que tem uma base que eu amo. Essa base aqui, minha gente. A Fit Me da Maybelline. Ela é muito boa. Mas você tem que pegar... Pelo menos pra mim que tem a pele oleosa. Eu pego a... Pra pele oleosa. Gente, olha o precinho. Essa base é muito boa de verdade. Vale super a pena, viu? Quando você for vir pra cá, menina. Já vem no estoque, já. Já vem no estoque que é uma loucura. Estamos aqui na Dollar Tree, a famosa loja onde tudo custa um dólar, Brasil. Inclusive tem muita variedade de coisas, sério. Dá pra pessoa viver das coisas dessa loja, né? Vixe. O Clebson tem várias dicas que ele vai me passar depois. Tem até cupom de desconto pra usar aqui, tá? Que sai de graça. Tem maquiagem. Vou gravar um vídeo depois aqui, Brasil, com Marina. Porque, sério. As coisas custam um dólar. Eu acho que isso daí é pra fazer as unhas, não é? É. Pra fazer uma decoração. Olha que loucura. Tem corretivo. Tem lápis. Tem esmalte. Tem muita coisa. Tem a parte também de higiene aí, né? Tem vitaminas também, hein? Aqui tem muita vitamina. Tem uma fortuna no Brasil. É aquele fio dental de... Desfio dental de diferente, né? Se alguém cair em uma restauração, tem aqui restaurador provisório. Um dólar. Meu Deus. Só tem muita coisa. É vitamina pra crescer cabelo. Olha, minha gente. Que maravilha. Não sei se cresce mesmo, né? Pelo menos é uma vitamina pra isso. Tem secret aqui, Brasil. Um dólar. Pelo amor de Deus. Acho que eu vou levar aqui uns dois, hein? Pelo menos. Olha a parte de comidas, Brasil. Tem vários sorvetes aqui, ó. Qualquer um também um dólar. Comida congelada. Gente, dá pra realmente sobreviver Se alimentando aqui das coisas da loja de um dólar. Tem muita coisa. Agora, se isso faz bem, a gente não sabe, né, minha gente? Se o tanto de sódio que tem. Mas tem suquinho. Tem um monte de coisa. Detergente. Produtos de limpeza. Vasilhas, Brasil. Olha ali coisas pra limpar. As coisas que a gente nem sabe. Menina, tem até meu teaser. Tinha que tá um dólar, hein? Esse aqui eu amo. Esse aqui sou fã. Aqui tem uma parte de comidas. Tem picles. Temos vários tipos de molhos e maioneses aqui, ó. Qualquer coisa de verdade é um dólar. Tem que ficar repetindo que o negócio parece mentira. Negócio de verdade. E às vezes você fica desacreditado. Igualzinho, né, Brasil? As lojas de um real do Brasil. De um e noventa e nove. Que você entra e nada tá um e noventa e nove. A única coisa que você não encontra é alguma coisa de um e noventa e nove. Porque quando você entra as coisas começam a estar cinco, né? Quatro e pouco. Olha até os sucos, Brasil. São tamanhos grandes, viu? Um dólar. Olha essa parte aqui de material escolar. Tem várias canetas, inclusive packs de canetas coloridas, lapiseira, marca-texto. Gente, sério. É um negócio, não. É uma tristeza no nosso coração, cara. Olha, menina. Quando a professora manda você comprar 150 folhas, aqui custa um dólar pra galera. Cartolina. Meu Deus do céu. Olha, Brasil. É uma desesperança no peito esse vídeo, entendeu? Porta-retrato. Olha a família feliz. Por um dólar. Velas. Tem vários brinquedos também. É que tá bem bagunçado que já tá pra fechar a loja, mas tem vários corredores de brinquedos. Ali tem cestos, aqui tem vários cartões também, ó. Tem muita coisa de verdade. A loja é bem grande. E tem várias lojas, né, de Dollar Tree. Então, cada loja tem uma coisinha diferente da outra. Uma coisa que vale muito a pena comprar aqui é pilha, ó. Porque, gente, olha o tanto de pilha que tem por um dólar. Claro que eu não sei se vai durar muito, né, Gleibs, essa pilha aqui. Olha quem compra. Nem ser permitido levar no avião. A gente descobriu isso agora, assim, talvez. Tem que ver o regulamento lá. Mas que a Mari compra, ela compra. O Gleibsson também. Eu também compro e levo. Gente, mas olha só. É Panasonic. É Panasonic, Brasil. Não, essa é Panasonic mesmo, gente. Pelo amor de Deus. É porque quando é da falsa lá no Brasil, é Panasonic, né. Gente, pelo amor de Deus, Brasil. Só cumpre. Tem várias. Essa é aquela seção que a dona de casa pira. Isso incluía o Joyce. Brasil do céu, olha essas coisas que os utensílios de cozinha. Por um dólar, meu Deus. Só cortador de pizza. Tem vários tipos de espátulas diferentes. Tem umas formas também aqui embaixo. Nossa, olha que lindo que tá esse negocinho de tempero. Tá bem bonito, né. Tem uns balls, assim, também, ó. De inox. Deixa eu tocar pra ver qual é que é. Porque a gente é meio do simple, viu. Mas também tem que lembrar que é um dólar. Gente, isso aqui é maravilhoso. Ralinho na pia. Forma. Nós temos formas. Tem vários negocinhos, assim, pra você não queimar a mão no fogão. Nossa, tem um negócio aqui que é super caro no Brasil. Que é tipo aquele ziplock que você lacra. Nina, isso vale a pena comprar aqui, hein. Um dólar. Tem muitos descartáveis. Tem vários produtos de limpeza também aqui, viu. Olha, meu Deus do céu. Essa aqui é pra limpar carpete. Será que é do Bombras? Eu tô tão precisada pra limpar o carpete de casa. Já mudamos a loja. Deixa eu tirar o zoom. A gente tá na Rose. Agora essa é uma baita de uma Rose aqui. Que é uma das melhores que tem em pequena região de Kissimmee. E ela fica aberta todos os dias até uma hora da manhã, gente. Então, gente, vocês sabem que eu tô muito dona de casa. Olha esse cesto, Brasil. Que lindo pra você guardar talheres pra colocar na mesa quando vê as visitas. R$5,99. Não, gente. R$5,99. Nossa, tá muito barato, sério. Vou até mostrar no detalhe. Gente, tá muito barato real. Tô até querendo. Olha esse aqui que lindo. Nessa cor aqui. Nossa, minha gente. O que que é isso? Tem várias bandejas também. Quanto é que tá essa bandeja aqui, Gleip? Só pra gente mostrar pro Brasil. R$15, gente do céu. Olha isso aqui pra você botar as frutas. Pra você botar as frutas. Você que adora, né? Fazer um charme. R$6,99. Nossa, tá barato isso aqui, hein? Nossa, tem do grandão, hein? De talher. R$6,99 também. Tem várias bandejas aqui. Nossa, vale muito a pena. Em vez de você ir nos mercados, você vem tipo numa Ross, vê se você acha alguma coisa. Porque sempre tem alguma coisa que sobrou aqui. E aí você já faz aquela economia. Tem roupa de cama, toalha. Tem muita roupa de marca também, pra quem gosta, viu? Tem bolsa, tem bolsa. Tem bolsa, tem bolsa. Tem um monte ali no meio. Calma de Klein, Dona Karam. Tudo que você encontra aqui. Ó, tem aqui, cadê? A Mari que tava vendo, ó. O sapato tinha sido Dona Karam por R$32,00. Bonito, pra quem gosta de dar uma marca gritando. Pra quem gosta de gritar, marca na Gleip. Pelo amor de Deus, esse é o sapato. Esse é o sapato. Dona Karam esse também. É Dona Cara. Inclusive na Ross, você encontra vários achados de maquiagem. Menina do céu, você tem que assim... Você tem que, sabe o que? Você tem que garimpar. Tem que ser pessoa que garimpa. Tem coisas sem marcas, viu? Tem essas maquiagens assim, da barateza sem marca. Mas uma coisa que eu comprei aqui, que eu gostei muito da outra vez, foram cílios. Que eu achei que valeu a pena. E às vezes você encontra alguma coisa de marca mesmo. Tipo, sabe? Um negócio que você fala, nossa senhora, é alguma coisa que eu queria comprar. Achei, vou levar. Vale muito a pena comprar lençol, toalha aqui nessas lojas, porque você encontra uns achados assim da barateza, entendeu? Mas tem que garimpar. Gente, olha isso aqui. Vocês sabem que eu tô menina dona de casa, né? Então eu tô pirando em qualquer coisinha disso. Olha isso aqui. Saboneteira, Brasil. R$7,99. R$5,99. Você que pagou quanto no celular de fazer tempero? R$19. Aqui, ó. Tá vendo? Não garimpou. Não, para com isso. R$3,99. Não, Gleipso, vá. Mas esse é da corda. É manual isso. Mas olha, gente. Para quem assim quer fazer uma força no braço. Com musculação. R$3,99 para você picar os legumes, tá valendo. Eu tô mostrando. Olha isso aqui, Gleipso. Que coisa mais linda. As saboneteiras, Brasil. Que coisa chique. Que que é, minha amiga? Já peguei eu, o Lucas. Cadê? Eu também quero. Só tinha três. Então vocês parem de ser ruim, Brasil. Não, não. Gente, vocês nem usam. Eu que cozinho. Lucas, você não cozinha, Lucas. Para você que sonha em ter aquela madeira com aquele faqueiro, Brasil, na pia. R$27,99. Inclusive, tem de outras marcas aqui. Já estou levando essa tesoura aqui. R$3,99. Olha que maravilha, minha gente. Para deixar na cozinha. Para você cortar aquele saco, né? Tem várias coisas. Olhem esses medidores. Que coisa mais linda. Tem vários tipos aqui. Inclusive, tem da KitchenAid. Nossa, menina. Que elegância. R$5,99, hein? Deixa eu mostrar o preço para vocês. Vale muito a pena você olhar esse setor de cozinhas. Porque você encontra vários achados num precinho maravilhoso. Para você cortar maçã. Aqui é abridor de lata, ó. Esse também. Olha esse também da KitchenAid colorido. Está lindão, né? R$5,99 também. Tem espátula. Tem faca. Tem muita coisa. Olha essa aqui. Esse jogo de faca do grandão. R$12,99. Por que eu falo que compensa muito mais você vir nessas lojas, Brasil? Olha só. Muito parecido com aquele que eu queria que estava 14. Está R$5,99. Olha que maravilha. Aquela sessão eu não preciso, mas eu quero muito. Gente, olha esse negócio de bambu que você coloca. Você pode botar na pia e botar as espátulas, sabe? Tudo aquilo. Aquelas colheres de macarrão. R$5,99. Não, gente. É um negócio surreal. Minha amiga, eu estou muito depressiva. Eu quero ir embora. Deixa deu abridor para ela que eu fui ameaçada e fiquei com medo. Olha, Marina, gente. Como ela tem o coração grande, eu estava brincando, Brasil. Aqui ela estava brincando. Vai que era verdade. Eu nem queria. Eu não sei nem usar esse negócio aqui. Isso é muito bom. Agora eu vou aprender a usar. R$8,99. Olha que maravilha aqui achado. Não, gente. Olha essa bandeira. Isso aqui é um pedaço de mármore. Vocês não estão entendendo. E aí você pode colocar no banheiro e botar uns perfumes em cima. Coisa mais chique. Está R$5,99. Não, sério. Isso aqui, gente, é... Ai, Deus. Isso aqui pelo menos deve pesar uns 3kg, eu sinto. Olha ali. Para quem gosta de outras cores de mármore, entendeu? Tem esse aqui do grandão que está lindo. Esse está muito pesado, gente. Eu nem vou pegar, mas também está R$5,99. Nossa, olha para quem quer colocar no centro da mesa assim, ó. Servir as visitas. Com queijinho. Servir com queijinho. Quanto que está, Marina? R$9,99. Nossa, gente. Me tira desse lugar, pelo amor de Deus. Até os panos de prato aqui você fica louca querendo. Não, sério. Deixa eu ver quanto é que está. Acho que está R$4 e pouco. Ai, esse daqui está R$3,99, Brasil. Vou levar esse de pêssego. Esse aqui que eu achei lindo de flamingo, está R$4 e alguma coisa. R$4,99. Tem vários modelos. Tem esses aqui de cima também. Esse aqui combina com a sala de casa, mas não é para a sala, né? Então não precisa enlouquecer. Vou levar só esse aqui que está R$13 e pouco, porque está na promoção. Nossa, esse daqui é muito macio esse pano. Deixa eu ver o preço. R$4,99 também. Bem bonito esse. Olha o tanto de panelas que temos aqui também. Sabe aquelas panelas para não grudar? Está no corredor de lá, Brasil. Marina está levando, ela vai gravar um vídeo depois desse grudar. Gente, é muita coisa. O que é isso daí? Você pega, você põe cebola, alho aqui, ó. E aperta assim. Olha, isso daí é legal, hein, para o vídeo de funciona ou não funciona. R$5,99. Gente, leva isso aí, pelo amor de Deus. E achei outro agora. E esse negócio de ovo aqui? É para mexer o ovo. Vocês já viram esse aqui, ó? Isso aqui é um negócio que a gente quer saber se funciona. É algum bagulho para você fazer um ovo perfeito. É interessante também, não é, minha gente, para o vídeo? A Marina é aquele tipo de pessoa que está escrito KitchenAid e ela leva. Ela não quer... Olha o tamanho dela vai levar esse corredor de macarrão, Brasil. Gente, KitchenAid. Pelo amor de Deus, KitchenAid. Vamos olhar aqui. Vamos olhar aqui, Brasil, para a gente. Já estou chegando aqui. A Marina está gritando e eu quero saber o que aconteceu. O que aconteceu? Eu estava levando aquele cortador que agora vocês viram, né? De cebola, do simpre. Eu achei o da KitchenAid. Por um dólar. Dois dólares a mais. Ah, não acredito, minha amiga. R$7,99. Gente, pelo amor de Deus, a gente tem que repetir para KitchenAid olhar aqui para esse corredor. Olha o que fez. Nossa, agora sim. Você quer cortar a cebola. Agora sim. Agora é com elegância. Não, é porque está com outra água. Guilherme, você para de... Ô, Guilherme. Na volta a gente fome. Você não... Na volta a gente fome. Olha. Gente, está rolando... Lucas, você nem cozinha. Você nem cozinha. Dá licença. E aí a gente ia cegar... Dá licença. Deixa eu mostrar para o Brasil. Eu só vou mostrar para o Brasil. Vou morrer solteiro. Deixa eu só mostrar, meu amigo. Gente, olha só. R$19,99. Vou levar. Estou brincando. Eu doei para o Lucas, que eu sou uma pessoa de bom tempo. Gente, a Marina, por isso que ela achou a KitchenAid. Para me assinar ela aqui. Espera aí, que agora a Marina vai entrar naquele corredor e ela vai achar uma batedeira da KitchenAid por 5 dólares. A vida é assim. A vida é assim, Brasil. Aprendam. A Marina achou a primeira. Gente, eu adoro quando dá briga assim no grupo. São vários potes. Não, gente. Eu acho assim. A gente tem que deixar com a menina Joyce, que fez uma maravilhosa massagem no pé. 5 dólares. Minha amiga, e eu que faço a massagem no pé show... Olha, Brasil! Não, minha amiga. Estou brincando. Pode ficar. Eu faço a massagem em você, mesmo sem você me doar esses potes. Agora ele vai querer o lençol do Steve Maiden porque é de marca. Quanto é que está, meu amigo? 17 dólares. Gente do céu. Olha o preço, menina. Um milhão de fios tem. Nossa, tem um friso dourado. Achei meio cafona. Nossa, que lindo. Nossa, eu gostei. Para com isso. Eu achei a última moda. Leva aí. Eu adorei que o canal falou uma coisa. Eu amei. Menina, quantos fios? 700. 29,90. Queen. O que a gente pegou é 34,90 mil fios. Nossa, deixa eu mostrar isso para o Brasil. Minha gente, vocês não estão entendendo. E a gente dormindo em 5 fios lá no Brasil. O que é isso? Se fosse só 5 fios, mas o problema é que era 150 reais na Zelo, 5 fios a gente dormindo. Gente, eu nem estou mostrando a par de perfume para vocês, que é uma loucura. Aí vocês sigam o Gleibson Brasil. Sigam o meu amigo lá no Instagram dele, porque ele está todo dia nas lojas de Orlando aqui mostrando o preço das coisas. 29,99 esse Tommy aqui, que vem 100ml. Sério, é surreal. Quando você encontra um perfume, menina, você compra. Que o preço é loucura. Tem vários masculinos. Não. Adno. Tchau, tchau.